Beleza? De novo nós aí com alguns mapas e nós estamos colocando aqui uma coisa que vestibular isso é clássico para cair. Essa região aqui, que é justamente os famosos círculos de fogo, não é? Nós vamos falar agora do círculo de fogo do Pacífico, uma área de grande atividade vulcânica, 80% mais ou menos dos vulcões ativos do planeta estão aqui. E a pergunta que você faz para mim é a seguinte, onde fica localizado esta chamada círculo de fogo do Pacífico? Ele pega a costa oeste da América do Sul, aqui onde nós temos a Cordilheira dos Andes, pegamos aqui, entramos aqui pela América Central, Serras Madres, depois entramos para os Estados Unidos, Canadá, e aqui como a terra é redonda, não é plana, cuidado, ela adentra aqui e sai aqui pela Ásia, passa aqui pelo Japão, aquela coisa, chega na Oceania, onde você tem aqui o chamado vulcanismo em arco, né? E aí lógico que você também pega uma região interessante dentro aqui do Sul, da Europa Meridional, também uma área, também perto aqui do Leite Médio, uma área de grande instabilidade geológica. Mas o ciclo de fogo do Pacífico, ele faz este trajeto aqui, cuidado com isso nas provas, isso cai. Repare bem que o Brasil está fora das zonas sujeitas a abalos sísmicos de alta intensidade e também de vulcanismo ativo. Fica aí, cuidado com isso nas provas, geralmente cai, são questões clássicas. Compartilhe com seus companheiros se assim quiser, tá? Tamo junto, é nóis!